Você entra nessa loja comportada, discreta, de repente abaixa a perua e não tem jeito, não é verdade? A mulherada fica uma perua mesmo, solte a perua que ela escondida dentro de você. Na Malu, ele é biju, não dá, gente, o que a gente vai fazer? Olha que coisa gostosa. Bijuteria, o cordão básico, já te mostrei, foi um sucesso. Você saiu de vez, você fala, ah, meu Deus do céu, eu vou sair de laranja hoje que eu faço. Você tira o pingente, olha que fácil, e coloca o outro da cor que você vai sair. E você ficou com outro colar. É o máximo, e você compra quantos pingentes você quiser. Tudo avulso. Tudo avulso. Você tem ideia, o conjunto colar com um par de brincos e um pingente já sai R$25,00. É um preço super legal, você pode ter, você que usa muita bijuteria, pode ter uma variedade de cores que, né, imensa. O cordão de fio de algodão colorido saindo R$12,00, você também tá na moda, aproveita o presentinho de Natal, já vai, né, colocando aí pra não correr no fim do ano. E brinco, se você disser que não acha o brinco que você quer aqui, eu vou dizer que você precisa ser mais, perua um pouquinho mais, né, porque não é possível. Se não achar, a gente nota também. Nota, ela faz o que você quiser, a partir de R$3,00 o brinco. E o legal é que os cheques, de qualquer valor, só pra dia 20 de dezembro, isso é uma coisa louca. Roupas de festas maravilhosas, colares discretíssimos, esse eu não existir, eu vou usar pra fazer jus a perua que abaixou em mim aqui, porque peruas unidas, né, jamais serão conhecidas. É só alguma coisa no tipo. Malu e Liam Biju, Alameda Jauperi, em 1201, em Moema 55614175, até o Natal, não vai fechar nunca mais, né, vem, mora. Então, por favor, sorte a perua que é embutida em você, sorte, vem pra maluco, você vai, ó, imagina, deixa eu ver tua pulseirinha, ó, combina, que lindo, Malu!